Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Diabo no Tribunal o documentário estreou nessa terça-feira dia 17 na Netflix e esse documentário assim é muito interessante porque ele inicia com a possessão do menino e termina basicamente no exposed do casal Warren e nesse vídeo gente eu quero falar abertamente o que eu achei do doc e coisas que eu pensei, refleti assistindo e sobre o caso também então vão ter spoilers apesar que é uma história aí abertamente conhecida mas né, caso você não queira perder alguma experiência fica aí avisado então vamos falar porque eu acho que tem muita coisa interessante pra gente comentar inclusive sobre esse exposed do Ed e da Lorraine Warren mas antes não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem bom gente, aqui no documentário a gente acompanha a história da família Gletzel que é uma história de um caso real em que supostamente um dos filhos ali teria sido possuído por uma entidade demoníaca e quando eles estavam ali no exorcismo do garoto a entidade acabou passando pro seu irmão que mais à frente acabou cometendo um crime de assassinato e esse foi o primeiro e único caso do tribunal que foi utilizado possessão demoníaca como defesa gente, eu preciso dizer pra vocês que eu sou uma pessoa bem cagona no sentido assim, eu adoro consumir conteúdo de terror eu já comentei em alguns vídeos que eu acho que talvez eu acompanhei muito cedo isso me deu uma mini traumatizada então eu sou bem mais fraca pra algumas coisas que eu assisto hoje na minha fase adulta e esse documentário, ele me chamou muita atenção né porque eu simplesmente adoro e eu lembro que lá nos anos 90 pros anos 2000 que era a época que eu mais consumia enquanto eu ainda tava no colégio e tudo mais eu gostava muito desses casos que tinha tipo a fita de gravação porque isso sempre me impressionava muito e aí quando eu vi o trailer lá do documentário eu fiquei bastante impressionada porque eu particularmente tenho muito medo dessas gravações assim né reais ou que se fazem reais eu honestamente não vou colocar em pauta aqui nesse vídeo se é realidade é uma questão de crença pessoal mas eu também particularmente gosto muito de ir a fundo tentar compreender se de fato foi fakeado ou não se tem um psicológico ali por trás de cada pessoa e eu acho que esse documentário, ele me preencheu em todos esses âmbitos porque a gente vai acompanhando a história né é um caso interessante e eu acho que antes da gente adentrar o que eu achei do documentário de uma forma geral e fazer comentários mais pontuais eu acho importante a gente entender um pouco sobre o Eddie e Elohein Warren caso você não esteja familiarizado com esses dois né eles eram um casal de demonologistas o documentário explica né e fala também que Elohein ela tinha certa mediunidade ali e achei interessante deles trazerem o neto nesse documentário também e eles estão envolvidos em outros casos também como o documentário ressalta né teve o caso de MTV o que foi o que deixou eles famosos mas a gente também tem Annabelle por exemplo e outros casos que foram a base para os filmes Invocação do Mal esse caso da família Gletzel especificamente é a base para o filme Invocação do Mal 3 eu preciso confessar para vocês que eu pouco sabia a fundo sobre o casal inclusive nesse âmbito das polêmicas que eles estão envolvidos então para mim foi uma informação nova né que o documentário acabou trazendo e no final das contas eu acabei descobrindo né muitos de vocês mandaram nas redes sociais para mim porque eu fiquei chocada quando eu assisti e quis comentar e gente o buraco é muito mais embaixo inclusive me recomendaram alguns vídeos aqui no YouTube que falam sobre as polêmicas que eles estão envolvidos inclusive como eles lidaram ali com esse caso mais famoso que foi o de MTVU que foi muito pouco sabe e como eles se aproveitavam de algumas pessoas há quem acredita que eles eram um casal que inicialmente começou pelos caminhos certos mas quando a bufunfa veio né começou a se utilizar dos outros mas olha eu preciso dizer que eu li coisas que eu fiquei muito chocada inclusive o caso do affair né que ele teve com uma menor de idade em um desses casos que eles acabaram se envolvendo que foi um affair que durou 40 anos inclusive sobre uma gravidez que essa menina teve e que a Lorraine ela tava ciente de tudo e que eles foram a favor né do aborto ali pra que não fosse algo que vazasse e conforme você vai indo caso a caso principalmente os mais famosos você vê ali que sempre tem alguma questão de caráter duvidoso e assim de novo gente eu não tô falando aqui questões deles serem manipuladores ou aproveitadores no quesito tipo ai aumentou uma história ai ela que bateu ali na mesa pra fingir que era a entidade que eles estavam falando e tudo mais honestamente não é nem isso em pauta a gente tá falando de coisas muito graves coisas de assédio mesmo e quando o documentário ele traz a revelação né de um dos irmãos que é mais afastado que ele acreditava que a mãe dava remédio que ela utilizava pra dormir pra eles eu inclusive fui pesquisar mais sobre esse remédio e de fato tem alguns efeitos colaterais por exemplo apagamento mas aí apagamento a pessoa de fato iria apagar e não tipo apagou e fazer algo ao mesmo tempo uma das coisas de efeito colateral também tem né sonambulismo em que a pessoa de fato poderia né ter feito algo enquanto estava dormindo enquanto estava inconsciente e também questões de alucinação aqui na alucinação eu acho que é um negócio super possível numa dosagem baixa ali do remédio gente quando a gente tá falando de coisas principalmente quando tá incluso privação de sono alguma coisa assim seja porque a pessoa não tá dormindo direito seja porque ela tá com algum tipo de ansiedade por exemplo esse menino que foi na casa e ficou nervoso com a situação né que ele descreve ali do quarto e aí eu até confesso que eu fui pra alguns lugares assim de tipo e se de fato apareceu alguém não essencialmente uma entidade que fez algo com esse garoto e ele canalizou dessa forma sabe e eu falo isso porque tem muitas questões psicológicas nossas seja por uma questão de ansiedade seja por uma questão de pânico né que a gente tem ali a gente pode sim vislumbrar coisas irrealísticas inclusive tem vários casos aí na história sobre pessoas que descrevem grandes eventos e no final sei lá você vai ver uma gravação e não foi bem como as pessoas descreveram sabe então é muito interessante quando a gente tem esse envolvimento da mente e eu falo isso gente eu juro pra vocês que não é desvalidando a existência mas nesse caso específico principalmente quando tem uma acusação de como as coisas foram induzidas eu reflito sim muito a fundo se poderia ter acontecido assim e assim gente no final das contas minha opinião é zero válida porque eu não estava lá eu tô trazendo esse vídeo mesmo pra gente discutir aqui esse caso e eu falo isso porque no momento que eles revelam né que a Lorraine e o Ed falaram coisas na frente deles como crianças de fato assim a gente fica muito impressionado que nem eu falei pra vocês essa parte assim de ET de espíritos eu gostava muito de ir atrás ver histórias quando eu era muito mais nova e eu sinto que foi um conteúdo que eu tive acesso muito cedo que não deveria ter sido pra minha idade então sabe aquele famoso tipo ah eu ouvia barulho na geladeira de madrugada eu super era dessas crianças sabe e aí é muito complicado quando a criança ela já tem esse aspecto ou esse tipo de contato assim com esse universo de uma forma geral e aí vem a pessoa e fala assim então tem um vulto atrás de você e ó não é só espírito tá é um demônio cara eu acho que isso impressiona de uma forma surreal agora né tem também toda aquela questão que eles disseram que eles experienciaram em conjunto né da casa tremendo eu acho que o interessante do documentário é eles trazerem esses contrapontos aí eles acabam trazendo o caso em si e as perspectivas das pessoas que estiveram envolvidas ali e não só né é interessante porque a gente tem esse aspecto da casa ali piscando que favorece o ponto que a maioria dos glatzel estão falando mas ao mesmo tempo na outra versão a gente vê cara eu dei risada eu preciso confessar quando o irmão fala que o demônio obedeceu o pai porque o pai deu um spoiler ali no menino e ele parou né com o que tava acontecendo ali mas ao mesmo tempo tem o policial falando que a Lorraine avisou que haveria um assassinato tá certo que aí também ela no convívio pode ter observado algo mas vamos considerar como um ponto favorecido a história mas por outro lado né tinha o diário da mãe que documentava as coisas e tinha relato dela mesmo falando ali que dava remédio pra família então eu acho muito interessante como eles trabalham todos os pontos narrativos sabe o documentário ele não é conclusivo é algo realmente pra você chegar às suas conclusões do que você acredita e é por isso que eu também quero falar que eu não coloco em xeque se as entidades são reais ou não porque é uma questão de crença pessoal acho que nesse caso específico pode ter sido algo de indução mas não essencialmente é algo inexistente no mundo ninguém nunca presenciou isso eu sou uma pessoa que eu tendencio sempre a querer tentar uma explicação mas de fato tem coisas que são inexplicáveis nem sempre você consegue justificar algo que aconteceu ou que você presenciou e quanto ao Ed e a Lorraine particularmente eu adoraria ver um documentário de todo mundo que acusa eles e eu achei muito louco conforme eu fui pesquisando mais e mais sobre eles o quanto de coisa que tem e como não é algo comumente falado ou mais aberto sabe até mesmo quando eu comecei a minha pesquisa inicial se eu colocasse assim tipo Ed, Lorraine e manipuladores não aparecia nada no Google específico sobre Exposed tinha que ser com relação à polêmica ou a história por trás dos casos tinha que ser muito pontual e pra mim tinha que ser um negócio de conhecimento e assim gente eles podem ser essas pessoas mas ao mesmo tempo eles também podem ter boas histórias ali sabe não estou desvalidando as histórias em si que são contadas inclusive tem filmes adaptações que são incríveis mas quando você vê situações por exemplo de aproveitamento e de novo nada a ver com as entidades em si mas com relação ao dinheiro que eles citam e que essas famílias nem viram o dinheiro das adaptações dos filmes provavelmente o que rolou ali foi a venda dos direitos da história aí eles ganharam aquele valor singelo aí pertenceu aos Warren e aí eles poderiam fazer o que eles queriam com a história mas ainda assim você vê que é uma pessoa aproveitando seja da boa fé das pessoas porque aquela família ela era uma família religiosa era uma família que acreditava nessas entidades e a gente não pode esquecer obviamente que envolveu um crime né então foi o fato que mudou a vida dessas pessoas por essa indução do que eles acreditavam estar acontecendo ali então eu acho que é uma situação muito complicada também gostei que o documentário trouxe essa parte de fofoca ali né do Arne com a Debbie e tudo mais eu senti que esse documentário ele foi muito similar a uma sensação que eu tive assistindo o Tiger King eu acho ainda assim que o Tiger King ele é mais impressionante mas o que eu quero dizer é com essa linha narrativa de como o documentário conduz a história né tipo Tiger King ele era algo que iniciava ali numa investigação sobre venda ilegal de animais selvagens depois virou a venda dos Big Cats e aí depois se tornou uma suposta investigação da morte do marido da Caroline Baskin que aí eu não sei se vocês sabem né depois o marido apareceu e tal enfim gente maior loucura mas o que eu quero dizer é tipo isso tipo você começa tendo interesse pelo caso porque você quer ver uma história de terror e é baseado em fato e aí tem áudios fitas e tudo mais e aí depois se torna uma fofoca ali que tinha uma fera e depois se torna um exposed de um casal super famoso eu realmente assim gostei me serviu todas as informações ali mas eu quero saber de vocês qual que é a conclusão que vocês tiram vocês acham que o casal Warren de fato são pessoas ruins que induziram eles vocês acreditam mais na versão das entidades ou mais na versão que eles foram manipulados induzidos pra que eles tivessem mais uma história aí enfim vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau